Procurando o ZP mais barato que a Z8? Portal dos Créditos. Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor. Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra, mais desconto você irá receber com o meu cupom. Acesse a descrição. Já bateu tudo que queria no YouTube? Não, mané. Falta eu bater aí o Felipe Neto, o poticeiro, o Anderson Nunes, tá ligado? Vou bater nesses caras aí. Duca? Get shot! Granada! Fire in the hole! Double kill! Fire on! Localizado! Localizado! O que que os caras quis plantar ali, mano? Tá plantando a caixa? Ele, deve ser esse tipo de cara que eu venho na live depois pra falar quando joga. Urdur, você não clica de AK, Urdur. Mas eu vou startar aqui, jogando de size e AK normal, eu jogo muito. Não sei se esses caras aí, é certeza. Duvido que essa conta deles aí não tenha nada. Nenhuma bonequinha. Bonequinha tem até no MP, velho. Granada de fumaça! Cara, já caiu o janelão do Sininho, filho. Double kill! Onde que eu? O meu disso, mano? Vai ser jogão. Fogo no buraco! O meu disso! É doente, porra, mano. É engraçado jogar contra esses caras, viado. Só isso mesmo. Tá patrocinado por algum time? Não, mano. O Esportes desse jogo aqui não... Não... Patrocina esse trem. Onde que eu? Granada de fumaça! Fumaça! Olha, tu matou, né? Tu é meu time, mano. Fogo no buraco! Granada! Missão cumprida! Capitão! Caralho, filho, isso aqui tá tremendo, velho. Tá nervoso. Caralho, velho! Vai, filho. Vai, 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 vai. Continua. Granada de fumaça! Ó, pegou a info. Ó, puni... Ó. Fingiu que plantou. Caralho, filho. Esse aqui tá como? Sofrendo com ascilações em seu ping? No ping. Lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet. Garantindo que você não tenha problemas com ascilações ou desempenho. A plataforma também oferece a ferramenta TurboGames e o Boost FPS, onde irá retirar todo o atraso de seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor. Acesse a descrição e utilize o meu cupom. Pegar um milhão de inscritos na Twitch, mano. Vamos ver. Granada, eu escolho você! Tem pena esse cara, hein, meu irmão. Tem pena esse cara, hein, meu irmão. Tem pena esse flash! Fumaça! Saiu aqui, mano, ó. Andou aqui. Caiu, ficou cego. Subiu. Subiu. Pulou. Pulou aqui, ó. Subiu. Aprenderam? Aprenderam? Olha o carizote aqui, hein. Ah, ia morrer varado pra mim, cara. Chama. Chama. O que é isso? Passa! Por isso eu tô falando. Vai que um de vocês aí já achou, né? Sei lá. Olha a bomba! Então, tio. Vaziar! Fumaça! Missão cobrida! Nada, eu escolho você! Ah, o que você tá fazendo ali, cara? Olha, não tem um. Esse cara deve estar chutado, velho. Ele tá 1 para 5 já, tá ali. Não consegue fazer nada no game. Fumaça! Ah, o Cass não saiu. Cara, a L4K parou pra focar na vida de empresário, mano. Tipo, o jogo nem o dano pra ele, não. Ele já viu de uma família da renda boa, tá ligado? Sacou? Mas o outro cara que jogava com ele era o Tevin, mano. O Estevam. Eu jogava direto com o Estevam. Tem até vídeo de rank aí, mano. Se vocês procurarem bem. Era quando ainda tinha o mapa... Aquele mapa que tocava a música lá na caixa de som. Nessa época aí, viado. É porque eu ainda vim e fazia a live diariamente, viado. Jogando rank também, tá ligado? Nessa época aí, eu jogava direto com o Tevin. O Global Risk venceu essa batalha. Sumei aí, cara. Flash! Alvo avistado. O Global Risk venceu essa batalha. Porra, viado. 40 segundos, cara. Isso é lenda, meu Deus. Você não... Porra, vai terminar mito, cara. Tem três meses de temporada. Tu vai terminar mito, cara. Para de ser burro jogando. Opa, meus queridos. Tá procurando o servidor de TeamSpeak brasileiro e barato com o Nexus Watch. Basta selecionar o plano mensal que queira pagar. Escreva o nome desejado do seu TS. E, por fim, adicione o meu cupom que lhe dará mais desconto em seu plano mensal. Acesse a descrição. Cara, o Windows 7 sempre vai ser o melhor Windows pra jogo, velho. Entenda isso. Smoke! Smoke! Mané, eu vou fazer um pixel. Cuidado com os seus olhos! Só o cara passar lá, mané. Bombe, ah! Bombe, ah! Nem tem negócio aqui, hein. Olha lá. Tá vendo? Sempre vai vir um calão golinho. O que eu acho que precisa pra streamar o Valorant, placa de vídeo. Tem uma memória. Granada! Muitos trouxas. O Globo, o RISC, venceu essa batalha. Granada! Se tu pão pra fazer esse game... Só tu pão pra fazer esse game ainda valia a pena. Dá até saudade? Não valia a pena do que, viado? De assistir ou de jogar? Ah, foda-se essa caixa. Flash! Bombe A! Para a base ainda lá, mano. Ué, boneco morto. Acho que era boneco morto. Incrível! Boneco morto, meu ovo. Tipo, sério, até pro player, cara. Pro player, tava reclamando do erro, tá ligado? E as E8, tipo, tava cagando, né? E aí o jogo virou o que virou, mané. Aí o jogo ficou com Deus. Muitos trouxas. Ah, tem que terminar. Dois trouxas. Muitos trouxas que venceu essa batalha. Não, 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 falei que não preciso te ajudar. Cuidado com a venga. Granada! O cara me matou o pé, cara. Na moral, velho. O que faz, velho? Tem que ver um cara aqui, porra. Não é possível, mano. Na moral, velho. Fumaça! O cara me matou o pé, velho. Double kill Fumaça Fumaça o 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 em o a a a a pra ele não tá com isso cara caralho cara, não me trava não missão cumprida vitória do Black Massa vitória do Black Massa